Nós viemos com o intuito de mostrar o nosso som, sem sair muito da linha do que a gente já havia feito no programa. Expectativa boa de ganhar, todas as duas tem, né, na verdade. Só esperar agora o resultado, se vencer, ótimo, né. Agora valendo aí, rapaziada, vamos fazer barulho! Eles vieram de Salvador, um lugar onde tem muito axé, onde tem muito batuque, eles vieram com rock'n'roll indie, de garagem. Jajá, tá preparado na parada, galera? Todo mundo na paz aí? Podemos liberar o som? Energia faz barulho, né? Com vocês, vivendo do ócio rock'n'roll! Desde a primeira etapa, nosso público, assim, já dizia, tem que ser amor e fúria. É uma música que quase entrou em todas as etapas e acabou ficando pra última. A gente confia muito nessa música e acha que tá no paro. É minha opinião como telespectador, não como integrante da banda. Papá, 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 papá! Eu descobri que meus sócios foram em vão, não tive como evitar. Foi como subir escadas, tropeçar e do céu rolando de volta. Se eu terei mais sonho, não me lembrei de desistir. Eu nunca sei deixar. Se eu terei mais, não me lembrei de desistir. Tudo é inconsequente, ainda não tinha nada a ver. Estraguei a minha raiva, mas não foi você. Mas tudo tem preço. Sei que não mereço mais nada de você. Só que a dor é ainda maior, quando alguém sabe que gosta. A culpada é você Me fez idiota Me acertou pelas costas Mas apesar de tudo Você é minha tente Toda minha fúria foi apenas por amor Me tira por favor Desculpa se te assistei Você nunca me viu assim Pode cair de raiva Mas será muito ruim Me descontrolei Eu errei Mas até que me diverti Só que tudo tem um preço Depois disso eu não mereço Mais nada de você O meu raccord Foi maior do que eu Mas quem sabe depois você vai me agradecer Eu vou pagar pra ver Você só foi ruim Já passou Essa mapeia Eu acho que o principal é a exposição que a gente tá tendo né Saber que todo mundo acabou também gostando do nosso som Como o som de todas as outras bandas Eu acho que foi uma coisa recíproca assim A galera do Brasil toda escutando Isso é muito bom Tão à vontade aí galera Passou? Tavam nervosos antes um pouco? Agora já passou nervosinho Geral né? Vamos então ouvir a opinião mais importante de todas até agora Carioca! O mais legal dessa banda É esse estilo de vocês Debochado E que reflete muito As pessoas O que elas acham Assim a molecada Super bem atualizados E eu acho que vocês tem grandes chances De fatorar Esse festival aqui maravilhoso Que é o Gás Parabéns! Excelente apresentação Pô eu gosto muito da Vivendo Ócio Gosto dos caras Gosto do som Todo mundo toca juntinho Coeso Então de parabéns Mais uma forte concorrente Chegaram até aqui Não é à toa Tem muito pra mostrar pro Rock and Roll Valeu! Tem uma coisa muito legal que eu reparei Que eles evoluíram Desde a primeira vez até agora Hoje eu achei que vocês estão Mais Estão tocando melhor Estão mais seguros Estão mais tranquilos Eu gostei A letra é bem legal Assim como as outras E isso destaca eles também De uma certa forma E acho que em termos de Rock and Roll É a banda mais certeira assim Acho que Puta Você falou tudo aí A música tá bem antenada Com o que tá acontecendo aí Acho o baterista muito bom Você faz a coisa dançar mesmo Pulsar De um jeito bem atual A banda é uma forte candidata É Rock and Roll mesmo Quando é pra ser Tem um solinho de rock ali Tá de parabéns Obrigado Valeu Não tem mais jeito Agora acabou Acabou A sorte está lançada no Gaição As quatro bandas fizeram suas apresentações E aguardam agora o resultado final Os jurados deram seus votos E o público também Vamos conhecer agora A banda que conquistou a simpatia do público Na votação popular Em quarto lugar Em quarto lugar Com vinte por cento dos votos Ficou a terceira edição Que recebe vinte pontos Em terceiro lugar A Feed Com vinte e quatro por cento das ligações Recebe vinte e quatro pontos Em segundo lugar A Vivendo do Ócio Com vinte e seis por cento das ligações Ganha vinte e seis pontos E em primeiro lugar A Black Sonora Com trinta por cento dos votos populares Ganha trinta pontos Agora é hora de abrir os envelopes Que contém a soma das notas Que o nosso júri deu para cada banda Foram avaliados Música Letra Conjunto E originalidade Salve rapaziada Beleza aí? Vocês estão com um envelope Cada banda tem um envelope, certo? Vamos começar Pela Black Black Sonora Eu vou pedir a vocês Que com tranquilidade Abram seus envelopes E nos digam A nota Do júri Black Sonora Música 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 50 pontos Mais trinta pontos Da votação popular Total Oitenta pontos A próxima banda Anunciar Suas notas É a banda Terceira edição Não abre ainda Porque A gente tem que lembrar Que a partir da nota de vocês Já temos Alguma banda Que fica E alguma banda Que parte Manda Terceira edição A sua nota Do júri Do Gai Sound Agora Nesse exato momento Música 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 Nota do júri Gai Sound A gente volta Abrirem o envelope Todo mundo junto comigo Vamos lá galera Um Dois Três Banda Fê de sua pontuação Música 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 Nota do júri Gai Sound 55 pontos Mais 24 pontos Da votação popular Total 79 pontos Música O campeão Do Gai Sound 2008 A banda Vivendo Vivendo do Ocho Com 82 pontos Com vocês no palco Vivendo do Ocho Eu vou chamar por favor A Roberta Da Deck Disc Que tá entregando aqui A placa Comemorativa E ao mesmo tempo Gostaria de chamar A pessoa Que acreditou Tá todo mundo aqui Por causa da decisão dela Adriane Do Guaraná Antártica É isso aí Música Super orgulho Tá aqui hoje Participando Nesse momento Escolhendo Nós e todo o Brasil A banda Que vai bombar Nas rádios Nas discos Nos shows De todo o Brasil Porque é uma banda Que é o que é Galera Que nem o Guaraná Antártica É isso aí Muito bom Sucesso Bom Tem pouco pra falar pra eles Só que A gente se vê no estúdio E daqui a pouco Vivendo do Ocho Pra todo mundo Eu quero agradecer Todo mundo Que voltou na gente Que assiste nossos vídeos Que dá maior força Que entrou na comunidade mesmo E também a todas as bandas Né Nascer agora na Antártica Aí Todos os jurados Rede TV Bede Ferraz E a Deck Disque Valeu aí galera Muito obrigado Todo mundo que voltou Todas as bandas Não vem puxando O saco de jurado Não rapaz Parabéns ainda Espero que vocês tenham Muito trabalho agora Viu meu Vendo no Ocho aí Eu vou pagar Pra ver Esqueça o apoio Luís Abraçou Estava bem Foto louco Chapado Acabou E agora Pra fechar Com chave de ouro Esta primeira temporada Do Gas Sound O som de Tony E agora Tchau, tchau.